Você vendia cesta básica na rua, era? Eu vendo, isso, era sim, batendo palma de porta em porta, ia com a caminhoneta, na época era um F1000, depois me passaram com a estradinha, isso em 2007, 2008, até 2009 eu trabalhei nessa empresa. Então eu vendia, saia batendo palma, oferecendo compra, ó, quer comprar cestinha, comprar comprinha do mês, vamos embora, minha senhora vem cá, 4 pacotes de arroz, 4 pacotes de feijão, e assim era a vida, de vez em quando nós fazíamos até um sotaque para poder vender, né bichinho? E era assim que a gente fazia para vender cesta básica, né? Aí vendia com prazo, na época a cesta custava R$170, vendia com prazo e passava a receber com 30 dias e deixava outra cesta e recebia essa cesta básica, né? Foram bons tempos, era bem sofrido porque eu trabalhava das 7 às 9 da noite, das 7 da manhã, 6 e 40 da manhã, às 9, rodava 340 quilômetros todos os dias e folgava apenas dois domingos do mês. Então não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado, era tapado. Beleza, meu amigo? Abraço e quem vem de cesta básica é guerreiro, né cara? Porque não é fácil não. Abraço, fique com Deus.